A ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, mantém prisão de fazendeiro condenado a 115 anos de detenção por chacina que deixou 5 mortos no interior de Minas Gerais. E você vai ver também. 11 pessoas são denunciadas por fraudes na merenda escolar no Amapá. STJ suspende provisoriamente demolição de beat clubs em Florianópolis. Na série Eleitorado Brasileiro, como a Justiça Eleitoral trabalha para se aproximar dos eleitores. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. O presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, mantém a execução da pena de condenado por chacina em Minas Gerais. A repórter Viviane Novaes tem as informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. O fazendeiro Adriano Chafique foi condenado a 115 anos de prisão pela morte de 5 sem terra e pela tentativa de homicídio contra mais 8 em Felisburgo no ano de 2004. A defesa do fazendeiro tentava suspender a execução da pena, mas a presidente Carmen Lúcia rejeitou o pedido de eliminar. A ministra não viu o motivo que justificasse a atuação da presidência do STF, no caso, durante o recesso do Judiciário, e determinou que o processo seja encaminhado para o ministro Celso de Mello. William. Obrigado, Viviane. No Amapá, o Ministério Público Federal denuncia 11 pessoas por fraudes na merenda escolar. É a primeira denúncia do Ministério Público Federal, depois das investigações, da Operação Senhores da Fome. A ação pede que a Justiça condene 11 pessoas por participação no esquema fraudulento, que desviou cerca de 2 milhões de reais do Programa Nacional de Alimentação Escolar entre 2015 e 2016. Com isso, pelo menos 52 colégios públicos no Amapá ficaram sem receber a merenda escolar. Resultado, dispensas vazias em alguns colégios. Entre os acusados, a então Secretária de Educação, servidores públicos e empresários. O esquema funcionava assim. Diretores das escolas confirmavam ter recebido os alimentos da merenda e o pagamento era liberado. Mas nem sempre a comida para os alunos era entregue. Em algumas situações, a quantidade enviada era muito inferior ao combinado, o que caracterizou superfaturamento do contrato. O Superior Tribunal de Justiça suspende provisoriamente demolição de beat clubs em Florianópolis. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, decidiu suspender a ordem de demolição parcial dos beat clubs de Jurerê Internacional em Florianópolis, até o recurso especial do caso ser julgado no STJ. De acordo com o processo, os beat clubs, empreendimentos que misturam bar, boates e restaurante, estão instalados em área de preservação ambiental permanente. E para promover a recuperação desta área, a Justiça Estadual decidiu que devem ser demolidas as estruturas que não são de alvenaria e foram construídas após um termo de ajustamento de conduta, assinado com o Ministério Público Federal em 2005. A administradora dos imóveis, então, recorreu ao STJ com a justificativa de que, no fim do ano passado, o tribunal suspendeu a demolição de parte da estrutura de um beat club em um caso idêntico. No exercício da presidência do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins acolheu o argumento da Ciacoi, Administração de Imóveis. Para o magistrado, se a ordem de demolição for cumprida antes da análise do recurso especial no STJ, isso pode causar grave dano, que seria de difícil reparação. Ainda não há data para o julgamento do recurso especial. O incêndio no início da manhã de hoje assustou funcionários da Câmara dos Deputados. O incêndio ocorreu no plenário, onde ficam os deputados durante as sessões. Algumas cadeiras e mesas e parte do carpete foram queimados. A fumaça tomou conta da sala. No momento do incêndio, o plenário não estava em uso. Ele foi interditado, assim como o Comitê de Imprensa e o Salão Verde da Câmara. A visitação pública foi suspensa. Segundo a assessoria da presidência da Câmara, as chamas começaram após um curto circuito em uma das luminárias. Mas, de qualquer forma, a Polícia Civil do Distrito Federal fará nova perícia no local. As imagens foram feitas por um funcionário da Câmara que não quis se identificar. O Tribunal Superior do Trabalho negou o recurso da Mercedes-Benz do Brasil, que alegava ser de um metalúrgico a responsabilidade de provar que fez horas extras para a montadora durante duas viagens internacionais. Por unanimidade, os ministros da segunda turma do TST mantiveram o entendimento das instâncias anteriores de que cabe à empresa provar que o trabalhador não teria viajado a trabalho. Para os ministros, por ser responsável pela documentação de trabalho do metalúrgico, a montadora deveria apresentar os documentos que comprovassem que as duas viagens a Portugal não ocorreram por determinação da empresa. O trabalhador alegou ter viajado para fazer cursos de aperfeiçoamento no processo de produção. A Mercedes-Benz não contestou as viagens, mas sustentou que elas não tinham relação com a empresa. No julgamento, os ministros da segunda turma do TST levaram em conta o fato de o trabalhador ter se ausentado do serviço por 37 dias no período de três meses, o que seria um indicativo de que viajava a serviço. Caso contrário, teria sido punido pela empresa. Como não apresentou as provas, a Mercedes-Benz foi condenada a pagar 64 horas extras referentes ao tempo que o trabalhador alega ter ficado à disposição da montadora no exterior. Você conhece algum aposentado do INSS que nunca recebeu oferta de crédito consignado? Bem, apesar do valor do benefício ser pequeno em alguns casos, os idosos tornaram-se clientes potenciais para os bancos. Muitos acreditam na oferta de empréstimo fácil e rápido. Resultado, acabam afogados em dívidas. Quando o orçamento aperta, a saída para muitos aposentados é recorrer ao empréstimo consignado. Eu peguei, o que eu contratei ficou certo. Detalhes que seu Paulo confessa não ter atentado ao pegar R$ 1.800 com um banco. Por enquanto, eu não estou sabendo como é que vai ficar, não. A falta de atenção às regras de pagamento e taxas de juros é o principal erro da maioria dos idosos que recorre ao empréstimo consignado, segundo este economista. Ele reforça ainda que para a dívida não se tornar impagável, é importante fazer bem as contas para ter certeza que a prestação realmente cabe no orçamento. A gente aconselha a não pegar empréstimo, porque o empréstimo seja a última alternativa para que se faça essa operação financeira. Porque os juros são altos, há uma certa ilusão de marketing, falando que é juros pequenos, mas são juros ao mês, que vão se acumulando. E no fim, chega a ser pago no final, duas vezes mais do que se contratou. Empréstimos consignados são concedidos para aposentados e servidores públicos porque o banco considera que há menos risco de inadimplência, pela renda ser fixa e estável. Por isso, são oferecidas taxas de juros menores, comparando com outras modalidades de empréstimo. É uma margem de risco menor, por isso que tem um interesse gigantesco pelo mercado desse tipo de público. O risco do calote pelas instituições financeiras é bem menor. Regras sobre limites de taxa de juros e perfil do aposentado que pode ser beneficiado são definidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social e INSS. Além disso, o Estatuto do Idoso e o Código de Defesa do Consumidor também determinam normas para não ser firmado um contrato abusivo. Mas, apesar do amparo jurídico, este advogado afirma que o número de fraudes é grande. O empréstimo consignado hoje, conforme apurado pelo Ministério Público, ele é uma das maiores causas de abuso contra a pessoa idosa. Vindos, muitas vezes, da família, de familiares, de parentes, de amigos, que usam o benefício daquele aposentado para fim de obter uma renda, um empréstimo com valores menores de taxa de juros. É aconselhável que todo aposentado mensalmente olhe o seu contra-cheque e confira se os empréstimos que foram feitos são mesmo aqueles, se tem algum novo, se houve aumento no valor da prestação, que deve ser fixa, e, anualmente, pelo menos, e no INSS, buscar o extrato de empréstimos. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Veja os direitos e deveres das trabalhadoras grávidas. A gente volta em instantes. Mais da metade do eleitorado brasileiro é formado por mulheres. Mas, quando a estatística se refere à participação feminina na política, o número fica muito distante do percentual de 30% estabelecido pela lei eleitoral. Várias campanhas de incentivo já foram criadas pelo tribunal. Até quando vamos deixar que eles falem por nós? Apesar disso, tem partido que frauda a disputa eleitoral feminina. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. A legenda pode ter todos os registros de candidaturas reprovados pelo TSE, já que a Lei 9.504, de 97, diz que cada partido tem que ter, no mínimo, 30% de vagas preenchidas pelo gênero, que está em menor número, na participação política. Por isso, essa porcentagem acaba sendo destinada às mulheres. Eles colocam mulheres para cumprir a cota, então registra a credatura de mulheres para cumprir a cota, mas essas credaturas são fraudulentas. Falando em que sentido? Elas são candidatas. Só que elas não pedem voto, elas não fazem propaganda, elas acabam tendo pouquíssimos votos e nenhum gasto. A lei também determina que pelo menos 5% do fundo partidário seja destinada à participação da mulher na política. Mas na última eleição municipal, em 2016, mais de 14 mil candidatas não receberam nenhum voto. Em 1.286 cidades, nenhuma mulher foi eleita para o cargo de vereador. Em apenas 24 municípios, as mulheres representam a maioria dos eleitos para a Câmara de Vereadores. Na Câmara dos Deputados, elas ocupam 47 cadeiras, entre 513 parlamentares. Já no Senado, das 81 vagas, somente 13 são da bancada feminina. Como as mulheres que participam muito menos da política do que os homens, então os partidos atingem 30% das credaturas das mulheres e 70% das credaturas dos homens. Mas poderia ser o contrário, ou seja, um partido que tem uma participação feminina maior teria que apresentar ao menos 30% das credaturas de homens. Tribunal Superior do Trabalho confirmou como nula cláusula de acordo coletivo que previa dois anos de experiência para que empregados pudessem ser promovidos. Em ação anulatória proposta pelo Ministério Público do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho do Pará e Amapá considerou a cláusula ilegal porque viola a consolidação das leis trabalhistas, que determina que o contrato de experiência não poderá exceder 90 dias. Para o regional, a cláusula institui um subcontrato interno ao contrato de emprego, dilatando o prazo experimental para além do legal e razoável. A empresa recorreu à sessão de dissídios coletivos do TST afirmando que seria possível a coexistência da norma coletiva e da legislação. Para a empregadora, a cláusula não traria prejuízos ao trabalhador e ainda afirmou que no acordo teriam outras vantagens aos empregados. Para a relatora do Recurso, o ministro Kátia Magalhães Arruda, o prazo previsto na CLT de 90 dias é suficiente para se testar e analisar as competências, a capacidade e as habilidades do trabalhador no exercício de nova função. A decisão foi unânime entre os ministros. A trabalhadora gestante possui direitos, mas também obrigações. É preciso prestar atenção às regras da CLT para não ter problemas no emprego. Faltam menos de 30 dias para a chegada de Zoe, a terceira filha de Cristina. A publicitária conta que está sendo uma gestação tranquila e sem problemas no trabalho. Situação bem diferente da primeira gravidez. Na minha primeira gestação eu sofri muito assédio moral por parte dos meus chefes, tanto o imediato quanto o supervisor. E foi muito complicado para mim. A minha gestação chegou a ter problemas, eu fiquei internada as 32 semanas de gestação por conta de estresse que foi causado pelo meu trabalho, por conta desse ambiente que eu tinha. Da forma como a empresa conduziu, eu acabei tirando muito mais atestados, eu acabei ficando muito mais doente e precisando mesmo me ausentar mais vezes. A consolidação das leis do trabalho garante que toda mulher grávida com carteira assinada tem direito a faltar justificadamente por meio de atestado médico para consultas e exames, não pode ser demitida sem justa causa no período da gestação, 120 dias de licença maternidade remunerada contando a partir do nascimento da criança ou 28 dias antes do parto conforme vontade da mulher ou recomendação médica, além de cinco meses de estabilidade no emprego depois do retorno ao trabalho. Este advogado explica que com a reforma trabalhista que entrou em vigor em novembro do ano passado, para garantir todos esses direitos, a mulher deve comunicar à empresa num prazo de 30 dias depois que for confirmada a gravidez. A comunicação hoje é obrigatória, certo? Então, quer dizer, a mamãe empregada vai sim fazer essa comunicação, seja por escrito, seja reduzido a termo isso, de uma maneira que se torne expressa essa comunicação, ela não pode deixar entender que está grávida, ela tem que realmente expor o momento da gravidez. A mulher grávida só perde todos esses direitos em caso de falta grave que resulte em demissão por justa causa ou se pedir para sair do emprego. Um caso recente aconteceu aqui em Brasília. Uma gestante pediu demissão e depois recorreu à justiça alegando que foi pressionada a sair do emprego. Mas por falta de provas, o pedido de direito à estabilidade foi negado. Tanto a primeira quanto as segundas instâncias da justiça do trabalho e agora o Tribunal Superior do Trabalho confirmaram que a assinatura dela sim foi válida, certo? E por isso, conforme a gente sempre trata, a grávida que pede demissão, ela não tem direito à estabilidade. Ela não pode depois querer voltar atrás nesse pedido de demissão. O Brasil tem 622 mulheres presas grávidas ou mães de recém-nascidos em fase de armamentação. É o que mostra levantamento divulgado hoje pelo Conselho Nacional de Justiça com base no novo Cadastro Nacional. A ideia é permitir que o judiciário conheça e acompanhe continuamente a situação das mulheres submetidas ao sistema prisional brasileiro. Do total, 373 estão grávidas e 249 amamentam o bebê. O Banco de Dados não informa o número de mulheres em prisão domiciliar. A presidente do CNJ e do STF, a ministra Carmen Lúcia, entende que se o judiciário não tiver condições de conceder a prisão domiciliar, o Estado deve providenciar o local adequado para que a mãe possa ficar até o término da gestação, assim como durante o período de amamentação do filho. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Na série Eleitorado Brasileiro, como a Justiça Eleitoral trabalha para se aproximar dos eleitores. A gente volta já já. Você sabia que alguns alimentos correm o risco de extinção? Pois é, e o motivo para a escassez de frutas e legumes é a interferência do homem no meio ambiente. A lista é grande. Banana nanica, pequi, jabuticaba, arroz do tipo vermelho, até o guaraná e alguns tipos de mel estão na lista de alimentos que podem deixar de existir, segundo o levantamento da ONG internacional Slow Food. O estudo aponta que 750 alimentos de 48 países têm uma produção menor a cada ano, o que pode causar a extinção. A partir do momento que a gente sai do campo e miga para a cidade, perde esse contato com a produção do alimento, com aquilo que a gente, com o que se produzia para se consumir, e passa a consumir muitos alimentos processados e industrializados, e esses produtos que representavam parte dessa cultura, eles vão sendo deixados de lado em razão dessa questão da homogenização da indústria. Além disso, o estudo revela que os principais motivos para o desaparecimento desses alimentos são a perda de tradição no cultivo de frutas locais, a devastação do cerrado e florestas, o extrativismo desordenado, que é a exploração de produtos da natureza de forma comercial, e a interferência do homem no meio ambiente, que causa mudanças climáticas. Realidade que Breno conhece bem. Ele é o agricultor responsável pela produção de jabuticaba e pitanga desta fazenda no Distrito Federal. No último ano, a produção das frutas caiu cerca de 50%. Ele afirma que, além das condições climáticas, o agrotóxico usado nas fazendas vizinhas também interfere no cultivo. No trato com a planta, você tem que se resguardar com relação a períodos de grande chuva, por conta da sensibilidade do fruto, numa quantidade de volume de água muito grande com relação a chuva, a gente acaba tendo uma perda muito grande dessa produção. Esta outra fazenda, também no Distrito Federal, lida com a preocupação da queda na produção. Por aqui, o produto é o mel, que corre o risco de acabar, porque as abelhas estão morrendo. Foi devido também à devastação, aconteceu por causa disso. As grandes plantações, as abelhas vão procurar alimento lá, pólen principalmente, na soja, no milho. E sempre tem aqueles agrotóxicos, aviãozinho que passa jogando os agrotóxicos nas plantas, e a abelha acaba se contaminando, levando para a caixa, e isso influencia no mel, na própria abelha, que morre bastante, a comer enfraquece. E não é só a produção do mel que é comprometida. A falta de abelhas também prejudica as plantações de maçã, laranja, morango, cebola, cenoura, nozes, girassol e até o café. Isso porque são as abelhas que fazem o trabalho de polinização dessas lavouras. Diante da gravidade da situação, o Poder Judiciário está de olho nesta questão, afirma este advogado. Ele explica que o Código Florestal garante a preservação e exploração responsável de toda a flora. O próprio Código Florestal proíbe o extrativismo de forma predatória. Ele deixa muito claro, em seu artigo 21 e também no artigo 3º, que a coleta de frutos deve ser de forma compatível com a preservação do ambiente e também deve-se preservar o período de maturação das plantas, as estações dos frutos, sem induzir e sem coletar em caráter industrial. Tecnologia no Judiciário. Na penúltima reportagem da série Eleitorado Brasileiro, você vai ver como a Justiça Eleitoral trabalha para se aproximar dos eleitores. Hoje em dia, sim, as pessoas andam com um olho na rua e outro no celular. É, não tem para onde correr. As redes sociais vieram para ficar. A situação é tão real que o ouvidor do Tribunal Superior Eleitoral chegou a usar as redes sociais para fazer intimações e receber documentos quando era juiz de uma vara federal em São Paulo. Iniciamos fazendo lembretes, advogados, testemunhas, réus, sobre data de audiência. E utilizamos, para tanto, o serviço de mensagem curta, conhecido como SMS, e daí evoluímos para o WhatsApp, fazendo realmente intimações, recebendo documentos, enviando despachos para advogados, para réus. Nós, naturalmente, as intimações não tinham caráter preclusivo, mas vimos que ali abria-se uma janela extraordinária para o bom desempenho, o bom funcionamento da Justiça. E vamos lá. Se dá para usar WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram e tudo mais para tanta coisa, é claro que dá também para ter mais informação sobre o que está acontecendo no país. O TSE mesmo usa demais as redes para se aproximar do eleitor. Esse conceito de cidadania, de participação social, e, obviamente, a Justiça Eleitoral não quer interferir na decisão das pessoas a escolherem seus candidatos, mas a gente tenta subsidiar as pessoas com esse tipo de informação, conhecer mecanismos e ferramentas de controle social, cidadania, transparência. E o eleitor, como será que faz para se informar na hora de escolherem quem vai votar? Tem muitos blogs aí que falam sobre os melhores, os que comparecem às reuniões, os que não comparecem. Eu acesso alguns portais, eu procuro saber quem está ou não respondendo a ação judicial, eu procuro verificar qual é o partido, porque hoje o voto está coligado a partidos, está referente a coligações também. Tem vários sites disponíveis, você agora tem muitas ferramentas redes sociais em que você pode pesquisar, vários tipos de meios, né? Tá, então deixa eu completar o que falei lá no começo. As redes sociais vieram para ficar e para ajudar a gente a ter um Brasil melhor. Facebook, Instagram, Twitter, dentre outros. A importância destas ferramentas para o eleitor e para o Tribunal Superior Eleitoral são fundamentais para a melhoria do nível de democratização do país, do nível de politização do eleitor. E nosso país realmente precisa aprender a utilizar essas ferramentas de forma que venha bem da justiça. A gente pode e deve usar as redes sociais na hora de escolher nossos candidatos. Mas, claro, não podemos esquecer das outras possibilidades de nos informar. Amanhã, na última reportagem da série, você vai ver como as propagandas e as pesquisas podem ajudar os eleitores a escolher os candidatos. O programa Link CNJ desta noite vai mostrar seis estados já usam o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, uma forma eficiente de controle do sistema prisional. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo e do CNJ, condena a presença de crianças em presídios femininos. Um projeto no Ceará combate a violência contra a mulher e estende o atendimento psicológico aos agressores. O programa traz ainda as notícias do Conselho Nacional de Justiça e de tribunais pelos estados. O Link CNJ vai lá daqui a pouco, nove e meia da noite. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário, você confere amanhã, uma hora da tarde, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.